Então, você ainda acha que o couro não é um artigo sustentável? Pense com a gente. Para produzir uma calça jeans, são necessários até 537 litros de água. Em couro, a mesma peça precisa de um pouco mais da metade desse volume. E o sintético? Derivado do petróleo pode levar centenas de anos para se decompor. É investir em um produto que não vai durar muito, pelo menos não em seu armário. Couro é couro. E no Brasil a gente luta muito para defender essa ideia. A nossa lei do couro garante que só artigos feitos a partir de pele animal possam ser chamados dessa forma. Couro. O que faz todo sentido no país que tem o maior rebanho comercial do mundo. Que exporta mais de 2 bilhões de dólares ao ano para 80 países. Onde a indústria coureira emprega mais de 40 mil pessoas. Se o couro é uma matéria sustentável, a sua indústria também tem de ser. Somos 310 cortumes. 85% deles fazem controle diário do volume de resíduos sólidos. 70% tem departamentos exclusivos para questões ambientais. Não é à toa que o Brasil é pioneiro. Criamos aqui a primeira certificação mundial que se apoia no tripé da sustentabilidade. O CSCB entende como um cortume sustentável aquele que tem resultado econômico, reduz o impacto ambiental e valoriza o capital humano. De norte a sul do país, nossos cortumes já aderiram ao projeto. Trabalhando a partir dos seus 173 indicadores de validação. Iniciativas como essa transformam o nosso couro em um importante vetor não só econômico, mas também cultural. As exportações de couro no Brasil têm uma grande parcela de contribuição com o superávit da balança comercial do país. Exportamos para países como China, Itália e Estados Unidos. 70% do couro que chega nesses países é semi-acabado ou acabado. Com ele ganhamos o mundo, levando junto a nossa cultura. O design na pele é o projeto mais inovador do universo do couro mundial e é 100% brasileiro. Ele enxerga o couro como uma página em branco, traduz na pele as tradições e histórias do Brasil. Aproximando designers renomados e a indústria curtidora, o DNP foi lançado durante a Semana de Design de Milão. E é destaque nos principais eventos coureiros do mundo. O Brasil é um dos cinco maiores produtores de couro no mundo. Imprimimos em cada pele a nossa alma. O Brasil é um dos dois. Legenda Adriana Zanotto